Fala pessoal, qual a estratégia que a gente utiliza para vender todos os dias na gringa e ganhar comissões em dólar? Bom, nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é João Kleber, esse aqui é o Anderson Madeira. E nós dois aqui juntos vamos falar como você consegue ganhar comissões em dólar, fazer venda todos os dias e viver nesse mercado. Então, bora pro conteúdo, bora pro vídeo! Fala pessoal, no vídeo anterior aqui do canal nós contamos um pouquinho sobre a história do Anderson, um pouco sobre a minha história. Que hoje a gente consegue viver exclusivamente da internet. Inclusive, saímos do absoluto zero e hoje conseguimos viver da internet exclusivamente, da internet exclusivamente do marketing digital. Como esse vídeo o pessoal mandou muita mensagem pra nós, no meu grupo do Telegram, no nosso Instagram, querendo saber como é que a gente consegue fazer 5 dígitos, 6 dígitos todos os meses vendendo na gringa. Então, esse aqui vai ser um vídeo um pouquinho mais técnico, onde nós vamos passar um pouco sobre a estratégia que a gente utiliza para vender na gringa todos os dias e ganhar comissões em dólar. Bom pessoal, como o João já falou, sou o Anderson Madeira e nós vamos entrar um pouquinho mais na parte técnica. Como a gente fez, como a gente faz, qual é o nosso dia a dia aí para fazer de 5 ou 6 dígitos, de 5 a 6 dígitos no marketing de afiliado. Bora lá! Bom, então, nós vamos falar um pouquinho aqui qual é a plataforma, qual é a estratégia que a gente utiliza para fazer vendas todos os dias no marketing de afiliado, fazer venda na gringa e ganhar comissões em dólar, tá? Vai ser um vídeo um pouquinho mais técnico aqui para tentar passar para vocês um pouco da estratégia. Claro que nesse vídeo aqui a gente não vai conseguir te botar tudo o que você precisa saber sobre a estratégia que a gente utiliza, né? Todas as partes técnicas, apertar todos os botões. Nós não vamos apertar botões nesse vídeo aqui. Mas aqui no meu canal eu tenho vídeos ensinando você criar contas no Bing Ads, subir campanha no Bing Ads, tudo isso eu tenho aqui no meu canal. Também tem o meu canal Telegram aqui na descrição desse vídeo, você consegue acessar lá. Lá tem uma galera que troca network, consegue mostrar lá o que está dando certo, o que está testando, o que não está testando. Então você consegue acessar aqui também. E também no primeiro link da descrição desse vídeo aqui tem um treinamento onde eu consigo mostrar para você como você consegue destravar a sua primeira venda na gringa, certo? Utilizando o Bing Ads, que é o que a gente utiliza hoje aqui e faz vendas todos os dias para nós no automático. Então é isso que eu quero te mostrar lá. Como você consegue destravar a sua primeira venda e também como você consegue fazer vendas todos os dias, certo? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre a estratégia. Então o que acontece? Hoje nós trabalhamos aqui na estratégia fundo de funil. O que é a estratégia fundo de funil? Fala um pouquinho aí, Anderson, para nós. Vamos lá, gente. Fica até tentar exemplificar de uma forma que fique bem clara. Nós no marketing de afiliado a gente trabalha em três níveis, sendo ele o topo de funil, o meio de funil e o fundo de funil. O que significa isso? Nada mais é do que o estágio que a pessoa que vai comprar se encontra, né? Então a gente classificou essas pessoas, que são pessoas que estão comprando, né? Qual é o estágio de compra delas? Dentre o topo de funil, que é lá em cima, é aquela pessoa que nem sabe que precisa comprar, talvez não queira, mas está lá um anúncio no Facebook, um anúncio no Google, um anúncio no Bing e ela entrou, olhou, ah, tá, vou me interessar, vou comprar. A gente chama de topo de funil. O meio de funil é a pessoa que está pesquisando por alguma coisa, mas não tem um nome específico. Olha, eu estou pesquisando sobre marketing digital, mas eu não estou pesquisando o curso do João. Eu estou pesquisando um curso de marketing digital. Então essa pessoa está mais no meio do funil, né? E nós trabalhamos com qual pessoa? A pessoa que já sabe o que ela quer. Ela já está procurando, pesquisando, destravando a primeira venda na gringa, que eu acho que esse é o nome, né, João? Do curso do João, por exemplo, né? Então a pessoa já está pesquisando lá no Bing, no Google, no Facebook, aonde for, por o nome do curso que ela quer. É a pessoa, ou como se diz, o mentor que ela busca. Então ela já está pesquisando por aquilo. E é aí que entra a nossa estratégia, ou seja, fundo de funil. Exatamente. Anunciar no fundo de funil é aparecer para pessoas que já estão com cartão de crédito na mão para comprar, certo? Essa é a nossa estratégia. É aquela pessoa que o Neil Anderson falou, que já conhece o produto, ela já sabe, ela já conhece a dor dela, ela já sabe qual produto que vai suprir essa dor, e ela já sabe qual produto ela quer para comprar. E é nessa hora que nós aparecemos para essa pessoa, que a nossa campanha aparece para essa pessoa, para a pessoa que já está com cartão de crédito na mão para comprar aquele produto específico. Então você fazer um anúncio fundo de funil é anunciar produtos com um nome específico para pessoas que já estão procurando aquele produto específico, que estão com cartão de crédito na mão. Por isso que trabalhar com fundo de funil é tão bom, certo? Você vai aparecer para pessoas que querem comprar aquele produto específico, e você consegue segmentar isso na sua campanha, que seu anúncio apareça somente para essa pessoa realmente que está lá no topo de funil com cartão de crédito na mão. A sua campanha vai aparecer lá e você vai vender. Você vai botar o seu link de afiliado, sua precel, vai entrar lá, você vai comprar e você vai ganhar a comissão. E melhor, nessa estratégia que a gente utiliza, a gente utiliza na gringa, então essa venda é em dólar, a nossa comissão é em dólar, certo? Então a gente quer passar nesse vídeo aqui um pouco dessa estratégia, tá? Quando a gente fala de anúncio fundo de funil, tem muito guru, tem muita superstição sobre isso. Ah, realmente eu consigo vender fundo de funil? Ou é só para me entrar no mercado, fazer minha primeira venda? Eu não consigo escalar o meu negócio no fundo de funil? Não, eu conheço players, inclusive nós aqui hoje, toda a nossa estrutura é no fundo de funil, né? Todas as nossas vendas hoje aqui, todos esses números que a gente atinge aqui, é anunciando no fundo de funil. E existem muitos players que fazem seis dígitos, sete dígitos, utilizando somente essa estratégia fundo de funil. E melhor, sempre precisar aparecer, sempre precisar criar conteúdo, sempre precisar falar do idioma. É simples, não é fácil, não é um... Você tem todo um processo, né? Mas depois que você entende, é simples, certo? E eu vou mostrar aqui na tela do computador uma das campanhas que nós utilizamos aqui dentro do Bing Ads, tá? O nosso carro-chefe aqui é o Bing Ads, certo? A gente anuncia na rede de pesquisas do Bing Ads um produto específico, um nome específico, um produto fundo de funil. Onde eu quero que a minha campanha, né? Segmentada ali dentro do Bing Ads, apareça somente para pessoas que querem comprar aquele produto específico. A maioria das vezes é pessoas que estão com cartão de crédito na mão para comprar aquele produto. Por quê? A pessoa tem uma dor, a pessoa já está consciente do que ela precisa fazer para suprir essa dor, certo? Ela já tem conhecimento desse produto que esse produto vai suprir a dor dela. Então, ela já passou por toda uma etapa do funil, né? O funil tem toda uma etapa que nem o Anderson falou aqui. Então, essa pessoa, ela já passou por todas as etapas do funil, certo? Ela está no momento de compra dela, daquele produto específico. E é nesse momento que eu quero aparecer, certo? Não é que eu queira pegar um atalho e ir direto para o funil. É uma estratégia que eu vou utilizar onde eu quero somente aparecer para aquela pessoa, certo? E é bem possível você fazer isso, certo? Anunciando aí campanhas dentro do Bing Ads. No Google Ads também, certo? As plataformas são diferentes. O Google Ads hoje é a maior ferramenta de pesquisa do mundo, certo? O Google Ads é a maior ferramenta do planeta. E o Bing Ads é a segunda maior ferramenta de pesquisa, certo? E é muito poderoso você trabalhar com o Bing Ads na gringa. Por quê? Os americanos, falando especificamente dos Estados Unidos, tá? Porque no mercado da gringa, você pode anunciar para vários países. Mas, os americanos, falando dos Estados Unidos, eles têm esse hábito de fazer compras no computador, no desktop, certo? E o que acontece? Normalmente, os computadores já vêm com a Microsoft, o Bing Ads, né? O navegador da Microsoft, instalado no seu computador. Então, esse público que a gente quer atingir na gringa, ele utiliza muito o desktop, ele utiliza muito o PC, certo? E como a gente sabe, na gringa, nos Estados Unidos, o poder aquisitivo deles é muito grande. Por exemplo, se eu for fazer uma venda lá, que a minha comissão é 100 dólares, para nós aqui, 100 dólares é 500 reais. Para eles, é 100 dólares. Então, é muito fácil para eles comprar um produto de 100 dólares e você ganhar a sua comissão ali, certo? Para nós aqui, é 5 vezes mais. Então, por isso que é muito legal. Então, essa estratégia de fome de funil é o que a gente utiliza todos os dias aqui, fazemos vendas todos os dias. Inclusive, é o nosso carro-chefe fundo de funil e muitos players aí faz 6 dígitos, 7 dígitos todos os meses utilizando essa mesma estratégia. O que você precisa saber? Acertar um bom produto, escolher o seu produto campeão. Inclusive, aqui no canal, também tem vídeos que eu falo somente como você encontrar um bom produto, encontrar um produto campeão. Nós não vamos falar dessas etapas aqui nesse vídeo, então fica um vídeo muito extenso, muita informação no vídeo e você acaba não conseguindo entender, tá? Então, vou mostrar aqui na tela para você também que desmistifica... Vou mostrar aqui na tela também uma coisa para você desmistificar que você precisa investir muito dinheiro para anunciar na gringa e conseguir ganhar essas comissões em dólar. Vou mostrar uma campanha aqui que rodou um dia anterior desse vídeo que eu estou gravando aqui, certo? E nessa campanha, eu tive um investimento bem baixo e um lucro exorbitante. Então, vou mostrar aqui para você na tela do computador. Beleza, pessoal. Então, nós estamos aqui dentro do Bing Ads, uma campanha da Microsoft, para dar uma exemplificada para vocês. E até, né, João, para desmistificar essa situação que o Bing tem um CPC alto, um CPC nas alturas, tem que colocar não sei quantos mil reais em valor de campanha. Lógico, a gente está passando aí nesses últimos meses, principalmente falando de Bing Ads, muito difícil, né? De manter conta e tudo mais. Com certeza, o João tem no canal vídeos mostrando como você criar a sua campanha, como você criar a sua conta, como você aquecer para que você consiga anunciar no Bing Ads. Quando o Anderson fala que CPC é o custo por clique, tá? Quando nós anunciamos um anúncio no Bing Ads, na rede de pesquisa, nós pagamos pelo clique. Quando a pessoa clica no nosso anúncio, vai ser feita a cobrança lá da nossa campanha. O que é diferente de você anunciar no Facebook, por exemplo, né? No Facebook, se tiver só impressão, passou no feed da pessoa lá o anúncio, ela não clicou, não teve interação no anúncio, ela vai te cobrar igual, certo? No Facebook ou no Instagram, é no Metro. Já no Google e no Bing Ads é cobrado por clique, tá? CPC. Custo por clique. Então, cada vez que a pessoa clicar no nosso anúncio, vai ter um custo. Então, quando a gente fala CPC, é o custo por clique, tá? Então, só para explicar para você que está assistindo esse vídeo, de repente, não entende, né? É a primeira vez que você está assistindo o vídeo e falando mais técnico, né? Das partes de apertar os botões dentro da plataforma. Então, antes, vai continuar aqui e vai mostrar para nós essa campanha aí que rodou um dia antes desse vídeo aqui. É, bem importante, né, João? Bem importante. Às vezes, a gente pega a pessoa mais crua, como a gente fala, mais leiga, e a gente fala alguns termos técnicos, a pessoa não entende. Mas, basicamente, é isso, pessoal, tá? Então, é o custo por clique, ou seja, cada vez que o cliente clicou no nosso anúncio, a gente vai pagar um valor por aquilo. E esse valor, o Bing tem essa, como se diz assim, ele levou com ele esse jargão, digamos assim, de ter um CPC, ou seja, um custo por clique alto. E como vocês podem ver nessa campanha, olha o custo do nosso CPC. 5,55. Ou seja, cada clique que nós recebemos nos custou 5,55 reais. Ou seja, nessa campanha, nós tivemos 31 cliques, com a média, ou seja, a média do clique foi 55 reais, que deu um total de 172 reais com 0,8. Aqui, cabe ressaltar também, percentual de impressão, que nada mais é do que, como o João já deu um exemplo, é como se fosse o feed lá do Facebook. A pessoa, ela pesquisou por aquilo e o nosso anúncio apareceu para ela, mas ela não clicou no nosso anúncio. Mas nós aparecemos. Então, toda vez que a gente apareceu, marca aqui também. Então, nós aparecemos ali, para 129 pessoas. 1.029 pessoas. Dessas 1.029, 31 clicaram num CPC médio de 5,55. Ou seja, nós gastamos, nesse dia, 172,08. E isso, como vocês podem ver na plataforma agora, nos deu um retorno de... O meu editor vai colocar aqui na tela um print com o faturamento dessa campanha. A gente fez aqui, quatro vendas de 536 dólares. 500 e pouquinhos dólares. Não me lembro de cabeça agora aqui. Mas vai aparecer na tela aqui para você, tá? Esse foi o faturamento em dólar dessa campanha que nós estamos mostrando aqui. Ou seja, pessoal, dá para fazer um excelente dinheiro vendendo fundo de funil no Bing Ads. E não somente no Bing Ads. Podemos trazer aí num outro momento, né, as nossas campanhas também do Google, né, e até mesmo do Face. Então, nessa campanha aqui que o Anos acabou de mostrar para vocês, teve 31 cliques, CPC em média de 5,55. Esse valor de 5,55 é um valor excelente para uma campanha, tá? Claro que essa campanha aqui, ela já está toda pronta, né, ela já foi validada, né, está com as palavras-chave correta. Inclusive, eu tenho uma lista de palavras-chave validadas, vou deixar o link do canal Telegram aqui, entra lá e solicita essas palavras-chave, certo, que eu mando para você, de graça, gratuito, tá? Não vai ser, não vou vender nada para você, não vou cobrar nada. Entra lá no Google Telegram, já participo do Nerd Show desse grupo também. Lá eu disponibilizo as palavras-chave validadas para você usar nessa mesma estratégia dessa campanha aqui, fundo de funil. Outro detalhe muito importante, que o Anos não comentou, que essa campanha que a gente está utilizando é uma campanha com o Precel, tá? Então, a gente utiliza no Bing Ads Precel para anunciar. O que é uma Precel? É a página de vendas, é uma página que antecede a página de vendas, tá? Não vou falar um pouco muito sobre o Precel aqui, tem um vídeo aqui no canal também que eu falo só sobre o Precel e mostro que você criar uma Precel na prática. Dá uma pesquisada aqui que você vai encontrar. Então, essa campanha aqui é uma campanha estratégia fundo de funil, certo? Utilizando uma Precel onde a minha página antecede a página de vendas, certo? E aqui a gente teve 31 cliques, gastamos um orçamento de 172 reais, tá? Claro, isso aqui foi no dia, em um dia, certo? Gastou 172 reais. Mas que nem eu mostrei lá para vocês, o print teve um retorno absurdo, tá? Então, o ROI é gigantesco. Então, trabalhando na gringa, eu anunciei aqui nessa campanha, gastei 172 reais e recebi uma comissão de 500 e poucos dólares ali de retorno nessa campanha. Então, essa é a estratégia que a gente quer mostrar aqui. Essa é a estratégia que a gente faz aí todos os dias. Então, resumindo aqui a estratégia, nós anunciamos lá no fundo de funil, dentro do Bing Ads, utilizando palavras-chaves validadas e utilizando Precel, certo? A Precel, você precisa ter uma estrutura própria. Eu utilizo a estrutura da Hostinger, que para nós aqui, o Anderson também utiliza a estrutura da Hostinger, que é uma das melhores do mercado, em questão de custo-benefício também. 200 e pouquinhos reais, você contrata um ano de estrutura própria, e você consegue parcelar em 12 vezes, um ano, 200 e pouquinhos reais. Aqui também, na descrição do vídeo, tem o link da Hostinger, você tem 50% de desconto. Então, acessa lá, você consegue contratar a estrutura com 200 reais por ano, e você ganha um domínio grátis. Médio de domínio é de 60 reais. O que é o domínio? É a sua URL, o seu site, você precisa ter essa estrutura para criar a sua Precel e fazer esses anúncios. Então, a gente utiliza isso, a estrutura da Hostinger com Precel no Bing Ads. Essa é a nossa estratégia. Mas, João, eu não tenho grana para investir. Se eu comprar a estrutura, eu não vou ter grana para fazer anúncios. Tem como você fazer de forma gratuita também. Tem a Sistema I.O. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como você consegue fazer uma Precel gratuita. Claro, existem outras formas que você pode fazer, mas a Sistema I.O. é bem legal. Você consegue fazer até três Precel gratuitamente. Então, vai lá, acessa lá, vê como é que você faz e faz gratuito. Mas, eu aconselho você depois que você tiver um caixa, contrata uma estrutura própria, certo? Se for a da Hostinger, perfeito, mas se quiser contratar outra não tem problema, certo? A gente utiliza a Hostinger aqui. Mas, resumindo, a gente trabalha com a estratégia fundo de funil onde eu apareço para pessoas que estão com o cartão de crédito na mão para comprar o produto, certo? Eu utilizo o Bing Ads, certo? Você viu ali os custos de CPC, é surreal, Então, a investir ali R$172,00 voltou um lucro absurdo. Então, a gente utiliza aí o Bing Ads, certo? A gente anuncia dentro do Bing Ads rede de pesquisa e, como você viu, ele teve mais de mil impressão na campanha. Então, eu apareci para mais de mil pessoas, certo? Mas, 31 pessoas clicou no meu anúncio, certo? 31 pessoas clicou no meu anúncio. O Bing Ads, tanto o Google Ads, só cobra depois que você clica. Claro, anunciando na rede de pesquisa, tá? No Google Ads, você pode anunciar em rede de display, no YouTube e várias formas, várias estratégias você pode estar utilizando. Mas, o que a gente utiliza aqui é essa aqui que a gente acabou de mostrar. Rede de pesquisa, fundo de funil. Essa é a estratégia que a gente utiliza e a gente faz vendas todos os dias. Não tem segredo, não tem mistério. É você encontrar um bom produto, fundo de funil, entender qual é as palavras-chave validadas que estão trazendo clique e venda para aquele produto. Então, ali eu tive 31 cliques e deu 4 ou 5 vendas, certo? Foi essa média dessa campanha que eu quis mostrar para você aqui em um único dia, tá? Importante, em um único dia essa campanha me gerou esse resultado com essa estratégia. Como a gente falou aqui no início do vídeo, dá para você fazer muita grana, muitos dólares utilizando essa mesma estratégia fundo de funil onde você anuncia para pessoas que estão com cartão de crédito na mão para comprar. Então, se você tem esse bloqueio de anunciar no fundo de funil, ah, não dá para fazer dinheiro no fundo de funil, não consigo escalar meu negócio no fundo de funil, não é verdade. Você consegue fazer vendas todos os dias e escalar o seu negócio anunciando aí uma estratégia de fundo de funil. Dentro do mercado de marketing, de filiar dentro do Bing Ads, você anunciar no fundo de funil é a forma mais fácil de você começar, né? Mais simples de você começar. Não fácil, tá? A forma mais simples de você começar o topo de funil tem toda uma estratégia e um processo, o meio de funil também tem toda uma estratégia e um processo, leva mais demanda, leva mais conhecimento, mais entendimento da estratégia e o fundo de funil é a estratégia mais simples de você começar, a estratégia mais rápida de você conseguir entender e fazer as vendas e não só de fazer a primeira venda, mas sim fazer vendas todos os dias. Bom, pessoal, a nossa operação aqui ela roda aí 80, 90% no fundo de funil, então é uma estratégia muito validada, né? Tu pegando a pessoa, como o João já falou, com o cartão de crédito na mão, ou seja, é uma forma, é a primeira, digamos assim, para que você consiga destravar a sua primeira, sua segunda e talvez aí seguir a sua carreira dentro do marketing digital, né? Dentro da estratégia fundo de funil. Claro que depois tem outras estratégias que você vai aprendendo, vai entendendo e vai escalando o seu negócio, mas você consegue começar aí com uma estratégia fundo de funil, inclusive eu utilizo fundo de funil que nem o Anderson falou, 80, 90%, eu acho que a minha operação que se eu for metrificar é 95% é fundo de funil, certo? É fundo de funil, é mais simples de eu entender, é mais fácil de eu encontrar aquele cliente que está com o cartão de crédito na mão para comprar o produto, então eu utilizo essa estratégia fundo de funil. Esses resultados, esses números que a gente falou aqui aqui no canal e aqui nesse vídeo são estratégia fundo de funil, renda de pesquisa dentro do Bing Ads com um produto com um nome específico, certo? Esse foi o vídeo hoje, a gente quis gravar esse vídeo aqui que a galera perguntou para nós qual era a estratégia, qual era o segredo, o que a gente fazia, qual era a plataforma, enfim, não tem muito segredo, pessoal, é você acertar um bom produto, uma boa campanha, acertar os termos certinho ali na sua campanha do Bing Ads fundo de funil, então a gente faz isso, a gente trabalha com o Bing Ads na rede de pesquisa anunciando o produto fundo de funil, essa aí é a nossa estratégia, não tem segredo, não tem mistério, e nós conseguimos aí fazer vendas todos os dias. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, a gente falou um pouquinho mais superficial sobre a estratégia, se você quer entender mais a fundo, aqui no canal tem vídeos que eu falo muito aí sobre a estratégia fundo de funil, certo? Então se você gostou, já deixa aquele like, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, aqui no canal eu posto vídeo toda semana ajudando os afiliados a vender tanto na gringa quanto no Brasil todos os dias, então até o próximo vídeo.